Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, ver as notificações, o canal e principalmente os vídeos e os nossos canais parceiros também. Se inscrevam e participem. E acompanhe aqui os alertas de tempo severo do Peter hoje, o meu ontem, aqui também o do sábado. E logo logo vai ter mais alertas ao longo do dia de hoje. Vamos ter eventos importantes de chuva no sul catarinense. E novidades aqui no vídeo da Laninha. Mas antes vamos aqui ao nosso patrocinador, a Segna GPS Agrícola. Uma empresa brasileira, atuação na América Latina e que tem uma promoção. Aquele que for comprar o GPS e disser que veio através do canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho, vai ganhar um desconto. Então, Segna GPS Agrícola, vamos à propaganda. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé. Adquira agora o seu GPS Agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o Glonas Russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS Agrícola. Aqui nós estamos com o mapa da temperatura. Continua subindo a água fria aqui, que é a época normal de acontecer, aqui no litoral do sul do Brasil, avançando aqui pelo litoral do sudeste e águas mais quentes aqui no litoral do nordeste. Está mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho abaixo da média. E aqui continua frio, na costa do Peru e diferença de 10 graus entre uma costa e outra. Aqui é a laninha, a situação da laninha. Em volta do polo, mais águas frias do que quentes. Quase tudo água fria. E vários pontos aqui onde interessam para a gente, ajudando a permanecer nesse quadro. Nós estamos com uma laninha bem significativa, muito forte, pegando todo o Pacífico. E o nosso Atlântico aqui está entre normal uma parte fria e uma parte quente. Está de normal a frio, mas para dentro da média para menos. Quando chega aqui, a projeção do Nino 1 e 2, estava alto ali no começo de março, meio de março. Desabou de uma maneira um pouco rápida até chegar um pouquinho negativo. Estabilizou e depois despencou, chegando a 2 e 1 de temperatura. A temperatura subiu e agora estabilizou em 1,6 negativo. E o Nino 3 também está atingindo um dos pontos máximos. Chegou agora na última medição, na última fase de semana, semana noa, com menos 1 e 2. Agora ele está com menos 1. É uma laninha forte que está atuando. Teve aquele pico lá no final do, acho que lá em outubro, novembro do ano passado. Outro pico aqui em março. Teve acho que também em janeiro, se eu não me engano. Outro pico aqui em março e agora é um pico muito forte. Quase que o mais forte de todos agora em pleno mês de outono. Outono e inverno. Aqui as projeções estão indicando no período de maio, junho e julho. Águas mais frias, de moderada, forte, a laninha. Deu uma pequena enfraquecida. E mantém a água fria na costa da Argentina, Rio Grande do Sul. E água normal, um pouquinho quente aqui na costa de Santa Catarina e Sudeste. E mais quente na costa do Nordeste. Favorece alongar um pouquinho a estação chuvosa no leste do Nordeste. E deixa a chuva bastante irregular aqui no Sul. Volta a repetir, já que tem que desenhar. Laninha significa chuva irregular. Períodos de pouca chuva e períodos de muita chuva, como nós estamos enfrentando agora. Nós tivemos isso em 2019, 2020, 2021 e agora 2022. E provavelmente vamos ter de novo ali na primavera. Espero, né? Que até de certa forma vai ajudar. O mês de maio aqui no Sul, tudo indica que 70, 80% do volume de chuva vai cair agora no começo de maio. Que vai ser um absurdo, né? Principalmente no Sul de Santa Catarina tem que ficar bastante atento. Na metade norte do Paraná não é muita chuva. Na área do milho safrinha essa instabilidade vai passar, mas não se espera muita, muita chuva. Está começando agora a diminuir a chuva à medida que a gente avança o mês de maio no centro-sul. Aqui já se instalou a estação seca, o início dela, que é normal um pouquinho mais cedo esse ano. No oeste do nordeste também, no sudeste e centro-oeste, o comum agora é ter o quê? Condições de chuva atuando nessa região, deixando a situação de tempo assim bastante, vamos dizer assim, seco, que é normal nessa região central do país. E aqui no centro-sul, pegando também a Argentina, Uruguai e Paraguai e o sul do Brasil, vai continuar irregular a chuva. Provavelmente vamos ter agora uma sequência de vários e vários dias com pouca chuva, tirando essa semana, que até a quarta ou quinta vai chover muito aqui no sul do país. Não no sul, né? Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque o Paraná não chega a sofrer tanto com essa chuva. No trimestre junho, julho e agosto, ele deu uma enfraquecida. Lembra que tinha um terceiro tom aqui, que seria de... Deixa eu pegar aqui, ó. Onde é que está aqui? Seria de 1 a menos 2, que seria uma laninha moderada forte. Ficou numa laninha moderada aqui na nossa região. Eu acredito que vai voltar a intensicar. Estava olhando outros parâmetros, deu essa subida, mas já está indicando uma nova queda. De qualquer maneira, nós vamos ter uma laninha moderada, fraca, moderada durante o inverno. Continua ainda com água mais quente no litoral do Nordeste e água de normal a quente, dependendo do local. Alguns pontos mais frios, alguns pontos mais quentes aqui no sul, que deve fazer com que essa irregularidade da chuva continue. Momentos de menor chuva e momentos de maior chuva, que é a característica também. E a temperatura, a mesma situação. Está indicando o mês de maio tendendo mais para frio, com temperaturas baixas. Vai esfriar bem no final dessa semana, mas acho que geada fora das áreas tradicionais não deve ter nessa semana. Provavelmente, entre Guarapuava, Clivelândia, Palmas, aqui a parte alta de Santa Catarina e a parte alta do Rio Grande do Sul, que são as áreas tradicionais de geada nessa época do ano. Acredito que a partir da segunda quinzena de maio, de vez em quando, ele está dando uma ou duas massas de ar frio mais intensas que poderão trazer algum transtorno na região oeste do Paraná, partes do Paraguai e extremo sul do Mato Grosso do Sul. E quando chegar a finalzinho de maio, entrando já em junho, aí o risco é para todo mundo. E o fato desse período agora, essa primeira quinzena de maio ser puxando mais para frio, o que acontece? O milho paralisa um pouco o seu desenvolvimento e vai alongando um pouco mais o ciclo, mais lá na frente. E chuva irregular durante o nosso inverno. Então, ajuda por enquanto as fruteiras de clima temperado, mais tarde prejudica com o frio chegando mais cedo e com essa irregularidade entre altos e baixos da temperatura. E a chuva também. O pessoal dos cereais de inverno, aquela recomendação de plantar escalonado para quê? Para fugir do excesso e falta de chuva e fugir da geada na hora errada. Na área de Campos Novos, Lagoa Vermelha, Vacaria, região de Guarapuava, Palmas, plantar o trigo o mais tarde que for possível com o planejamento da safra de verão. Para poder fugir de uma provável geada entre setembro, começo de outubro. E as fruteiras, em geral, retardar o máximo que for possível a poda para também evitar danos mais lá na frente. Aqui, setembro, outubro, novembro também. Continua com a laninha. Ele enfraqueceu a laninha durante a primavera, mas continua ainda fraca, moderada. Aqui ficou mais neutro o nosso Atlântico aqui. Então, vai continuar com essa irregularidade de chuva. Os modelos não colocam chuva demais durante a primavera, mas entre final do inverno ou a primavera, provavelmente poderemos ter um período de uma semana, duas semanas ou três semanas, quem sabe, de alguma chuva excessiva e tudo sinaliza uma primavera fria também. Isso é ruim em termos de doença relacionadas ao frio. No nosso caso aqui das frutas em Santa Catarina, no sul, a sarna, que é uma doença que adora esse clima mais úmido e mais frio. Então, vai ser um problema nesse sentido. Tem que ficar bastante atento nesse quadro. E depois volta a secar de novo no final do ano. E geada tardia, que vai ser outro problema para a fruticultura. Outubro, novembro e dezembro também. Continua com a laninha. Enfraqueceu, mas continua. E o Atlântico dentro do padrão. Então, mantém a tendência de ou inverno, final da primavera, alguma umidade, depois dura, para, volta a secar. E aí o final do ano, provavelmente com o tempo mais seco. Também nessa região aqui do Brasil, não dá para descartar que entre setembro e outubro não possa ter um período de muito calor, de cinco, sete, dez, doze dias seguidos, temperaturas bem elevadas por ali, alternando o frio e o calor. Então, o Brasil Central vai ter muita alternância maior do que o normal acontecer. Tem que ficar atento com o pessoal da pecuária em relação a essas mudanças bruscas. Que nem agora. Vamos ter uma friagem que vai provocar uma mudança brusca na temperatura hoje quente na região do Cuiabá. Amanhã começa a esfriar e quarta-feira faz frio. Essas mudanças também o pessoal tem que ficar atento em relação à pecuária para a proteção dos animais dentro do que for possível contra a mudança muito brusca e o vento gelado que acontece no Mato Grosso, o oeste e sul do Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Rondônia e às vezes até no Acre. E a chuva mantém-se irregular o início da safra do ano que vem. É escalonar o plantio. Melhor defesa contra esse tipo de situação. Aqui nós tivemos mudanças. Aqui não. Aqui está dentro do que mantinha. Ganha força a laninha em maio. Perde força em junho e julho. Ganha força em agosto, setembro, outubro e novembro. E voltou a perder força em dezembro. E praticamente neutro em janeiro. Então está indicando que a laninha começa a acabar no final desse ano. Então entre dezembro e janeiro, entre dezembro de 2022, janeiro de 2023, nós começamos a entrar num declínio grande da situação de laninha, ficando neutro, neutro frio. E quem sabe já totalmente neutro ali por fevereiro, março. Mesmo que ela inicie essa queda em dezembro, os efeitos dela ainda vão permanecer pelo menos até fevereiro. Mas já é uma boa notícia. Talvez não incomode tanto, mas lá na frente, o final da safra de 2022, 2023. Essa é uma boa notícia. Vamos torcer para que venha. Tem que esperar um pouco, porque essas oscilações aqui vão ser normais agora. Hora para mais, hora para menos, nós ainda vamos ter. Mas pelo menos até dezembro ainda permanece com situação e comportamento de laninha. Volto a dizer, períodos longos de pouca chuva, intervalos de muita chuva com transtornos, depois para de chover, volta de novo. É o que vem acontecendo desde 2019. E o frio chegando também com intensidade. Vai ser um ano que nós deveremos ter uma boa soma de horas de frio, uma boa soma de unidades de frio. Enquanto for agora entre maio até final de julho, pode dizer que para as frutas em geral vai ser bom. Para as culturas, para os cereais de inverno também, no geral vai ser bom. Por quê? Porque é uma época que o frio é o normal fazer. O problema vai ser entre final de julho, meados de agosto para frente. Qualquer intervalozinho de calor que provavelmente vai acontecer, não dá para saber se vai ser no começo, meio, meio, final de inverno, nós poderíamos ter problema. Se for no começo de inverno, não tanto. Porque a duração do dia ainda segura. Mas se for ali final de julho, agosto, aí o problema é grande. Por quê? Porque tu já teve uma boa soma de horas de frio e daqui a pouco dá um calorzinho de 5, 10 dias. A planta pensa, o dia cresceu, a planta pensa que chegou a primavera e começa a brotação. E aí vem a geada e faz o estrago. Por isso é bom ter bastante água reservada para quem utiliza como combate a geada na parte de irrigação. O pessoal do alho e cebola também fica mais atento, reserva água porque pode ter problemas de falta e excesso durante a cultura. E o fato também do frio no plantio do alho e cebola, dependendo da época de plantio, pode ter problema de perfilhamento ou florescimento. Então é um ano extremamente parecido com o que foi o ano passado em termos de safra. Falta e excesso de chuva e frio e calor na hora errada. E obviamente aqui na região do litoral, a parte dos sistemas de baixa pressão, que às vezes provocam aquelas ressacas, provavelmente vão ser mais fortes esse ano. Pessoal que tem seguro contra granizo, mantenho. Seguro contra a geada, se for possível, façam. Seguro de repente contra a seca ou excesso de chuva, se tiver também, façam. Para o quê? Para ficar mais prevenido. E escalonamento, para que uma, duas ou até as três épocas consigam ir muito bem. E a escolha, de repente, mudar um pouquinho a escolha das variedades para um clima assim um pouquinho mais irregular na parte da chuva e temperatura. Como muita gente fez e deu certo o ano passado. Aqui, reduziu também. Continua indicando novembro, dezembro, janeiro. Laninha fraca, moderada. Claro que boa parte disso aqui vai ser em novembro e dezembro. Janeiro já fica bem menos. E o nosso Atlântico, por enquanto, neutro. Não fede, não cheira no momento. Então, vamos torcer para que reduza mais ainda e fique, pelo menos, em uma situação neutro, neutro-quente. Quem sabe lá por fevereiro, março. Vamos torcer. Está mudando. Por isso que a gente atualiza três vezes por semana. E o pessoal vai acompanhando. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal. Se inscrever. Acompanhe também os avisos aqui que estão sendo dados em relação à chuva excessiva aqui em Santa Catarina, que realmente vai incomodar bastante. Da Climatera, Ronaldo e Coutinho. Até agora, próxima quinta-feira, com a atualização da Laninha. Amanhã é o estendido. Até lá.